Os melhores lugares pra tirar foto no Walt Disney Studios em Paris. O primeiro lugar é, claro, na entrada do parque, porque tem esse jardim lindo, além do portão escrito Walt Disney Studios. E também nessa caixa d'água com orelhinhas do Mickey. Fica tudo ali perto e as fotos ficam maravilhosas. Depois de entrar no parque e passar por essa rua fechada, você vai encontrar a estátua do Walt Disney com o Mickey. E de fundo, a Torre do Terror, que é minha atração favorita. Então, com certeza, eu tinha que garantir uma foto ali. Entrando na área da Pixar, você pode garantir uma foto linda em literalmente qualquer cantinho daqui. Mas eu amei tirar foto na bola da Pixar e também na Slink Dog. E saindo daqui, indo pra área de carros, você ainda encontra esses dois portões com desenhos de Toy Story. Um com os aliens e outro com a famosa frase de Buzz Lightyear. Falando na área de carros, ela é lindinha e ainda tem esse food truck perfeito pra fotos. E pra finalizar, tem essa vilazinha de Pixar com todos os personagens super coloridos e fica um lindo cenário pra foto também. Depois é só selecionar suas fotos favoritas e aplicar os meus presets pra elas ficarem assim.